Empresário que quer colocar os seus produtos aqui na nossa bancada do nosso programa do Tanilo, é muito fácil, entra em contato por esse telefone que está aparecendo aí no vídeo, tá? 439-9628-1618, tá? Se você não quer fechar mensalidade com a gente, não tem problema. Quer fazer uma vez só, duas vezes por semana, não tem problema. É você que manda, você que é o patrão, tá? Entra em contato com o nosso telefone aqui, porque aqui no programa do Tanilo, todos os dias estamos aqui para mostrar os produtos e serviços da sua empresa, do seu negócio. Não importa o tamanho, se você é MEI, se você não tem CNPJ, não tem problema, tá? Entra em contato com a gente e a gente vai colocar o seu bruto aqui na nossa bancada, tá bom?